JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer esse cartaz aqui no Photoshop. Vou utilizar a versão Photoshop CC 2018, tá? Pode utilizar 2017, 2015 até 2018, você vai ter as mesmas configurações que eu tenho aqui. Bom, na aula passada eu ensinei a vocês a configurarem sangria e margem de segurança. Fiz uma aula um pouco longa de 15 minutos e muito bem detalhada e bem explicada. Por isso, nesta aula de hoje eu vou fazer essa primeira parte. Como eu sei que muitas pessoas não assistiram essa aula, então eu vou criar o meu documento, mas não vou explicar o processo de sangria e nem de margem de segurança. Se você quer aprender, volta lá e assista o vídeo. Então vamos lá. Vou vir aqui em arquivo, vou em novo. Nesta janela eu vou aqui em impressão. Vou mudar a unidade de polegada para milímetros. Aqui eu vou colocar 300 milímetros, colocar 450 na altura, 300 de resolução e aqui o modo de cor CMY Car. Virei aqui em opções avançadas, vou clicar aqui e vou colocar com a TED Fogra. Vou aqui em criar para criar o projeto. Em seguida, virei aqui em visualizar, vou em novo layout de guias, vou desmarcar a opção colunas, vou marcar guias, margens, colocar margens de 15 milímetros, vou clicar em OK. Em seguida, virei aqui em imagem, vou em tamanho da tela de pintura e vou acrescentar 10 milímetros para sangria. 10 na largura, 10 na base e no topo. Vou aqui em opção de cor, vou escolher uma cor de destaque para diferenciar o cartaz da sangria. Vou clicar em OK e em seguida em OK. Pronto, nossa arte tem uma sangria de 5 milímetros na esquerda, 5 na direita, 5 no topo e 5 na base conforme foi explicado na aula anterior. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo, volta lá e assista o vídeo anterior que você vai entender tudinho. Pronto, vou aqui em visualizar, vou ativar as réguas caso elas não estejam aparecendo. O atalho é o CTRL R, vou aqui puxar linhas guias para a borda branca da minha arte para eu estar, então, eu saber identificar onde é, onde começa e onde termina o meu cartaz. Lembrando que a parte vermelha não faz parte do meu cartaz, ela será cortada na guilhotina, tá? Ok, vamos buscar e colocar aqui então. Agora, conforme nós fizemos na aula passada, eu ensinei para vocês como cortar a imagem para colocar aqui. Então, ela já está cortada do tamanho certo. Para isso, eu vou vir aqui em arquivo, vou lá e colocar incorporado. Vou selecionar a mesma imagem que nós editamos na aula passada, que é essa imagem, e vou inserir a imagem de fundo. Ela já vai encaixar aqui perfeitamente. A partir desse ponto, começaremos então a criação do nosso cartaz. Vou só ajustar um pouquinho aqui. Vamos aplicar e ok. Vamos então agora partir para o próximo passo. Vou vir aqui na opção de camada e virei aqui, ó. Antes, vamos aqui mudar essa cor. Vou clicar aqui onde está preto, eu vou colocar onde estava amarelo. Perdão, eu vou colocar preto, né? Ali eu posso deixar branco. Ok, então fica preto e branco. Porque sobre essa imagem, eu vou colocar um degradê. Então, eu vou selecionar aqui e coloco degradê aqui, ó. Ok? Ele já apareceu com essa transparência. Se o seu não aparecer, basta você clicar aqui e escolher uma pré-definição que tenha a transparência, que é um tipo esse aqui. Aí você escolheu, agora que nós temos, linear, eu clico em linear e vou colocar refletido. E aqui eu marco a opção reverter. Isso vai fazer com que o preto fique em cima e aqui também na parte de baixo. E aqui em escala, eu vou pegar, eu vou movimentar um pouquinho, ó. E aqui em escala, tá? Fazendo com que ele escureça um pouquinho mais, ó, ó. Desse jeito aqui, tá? Ficando assim, com esse visual. Então, aqui eu vou dar um ok para confirmar. Agora, vamos lá em arquivo, vamos colocar incorporado. Vou pegar esta luz e vou inserir. Vou jogar ela no topo aqui. Vou clicar aqui para confirmar. Vou clicar com o botão direito em cima dela e vou rasterizar a camada. Vou ativar a máscara e vou clicar dentro da máscara. Agora, eu pego a ferramenta degradê, com a cor preta ali em cima, amplio o zoom. Vou puxar de cima para baixo, colocando esta opacidade. Como eu tenho um fundo preto lá, lá em cima, então eu posso pegar esse objeto e descer ele aqui, ó. Para completar a parte aqui para mim. Ok. Feito isso, eu vou pegar uma segunda imagem. Então, vamos lá em arquivo, vamos colocar incorporado. Agora, eu vou pegar essa imagem, vou inserir. Vou jogar essa imagem aqui para a base, ó. Ficando mais ou menos aqui, assim. Ok. Deixa eu encaixar ela certinho aqui. Bacana. Vamos aplicar. Clique com o botão direito em cima dela e vai rasterizar a camada. Ativa a máscara. Clique dentro da máscara. Pega o degradê e faça o mesmo processo, ativando a opacidade. Da borda dela, para que fique somente a iluminação. Você terá o fundo com esse efeito aqui. Bacana. Agora, você vai lá em arquivo. Vai salvar como. Aí, você já tem o nome. Cartaz gráfica 30x45. Eu vou clicar em salvar. Pronto. Está salvo esse meu projeto. Então, esse será o meu plano de fundo. Então, eu vou selecionar a primeira. A segunda e a terceira, mantendo a tecla shift selecionada. Eu clico em todas para selecionar. Em seguida, eu vou aqui em grupo. Vou criar um grupo. Vou dar dois cliques. Vou me renomear para fundo. Pronto. Tem um grupo chamado fundo. Perdão. Vou criar uma nova camada acima dele. Que é essa camada aqui. Nesta camada, eu vou pegar a ferramenta texto. Vou configurar. Vou colocar a fonte limão-leite. No estilo bold. Aqui, eu vou colocar o tamanho de 72, que é o máximo que eu tenho aqui. Mas, eu posso digitar um valor maior. Por exemplo, eu posso digitar aqui 100. Eu digito. A cor. Já determina a cor logo aqui. Coloco o amarelo. Pronto. Basta clicar aqui dentro. E começar, então, a digitar. Então, vamos colocar louvorzão. Pronto. Digitei. Pega a ferramenta de seleção. Vou arrastar aqui o meu texto aqui para dentro. Se ficar grande, eu pego a ferramenta texto. Vou dar um aplicar primeiro. E vou clicar em cima dele. Aperto CTRL A. E agora, eu clico aqui no tamanho da fonte. E vou pressionar a seta do teclado para baixo. Para ir reduzindo o texto. Aí, ele vai reduzir proporcionalmente. É a melhor maneira de você fazer isso. Pronto. Dá um aplicar. Então, tem um louvorzão. Em seguida, vamos pegar a ferramenta. Eu vou ativar o texto. Vou aqui em arco. Clico aqui no estilo. Onde tem nenhum. Eu vou colocar arco para cima. Tá? Vou arrastar aqui. Vai me colocar na posição. E aqui você tem diversas opções para você estar configurando. Você pode escolher outros modelos. E você também pode controlar a intensidade. Eu vou controlar aqui. Eu vou deixar a minha em torno de 45. Tá bom? Aqui. Vou dar um OK para aplicar. Eu vou selecionar. Eu vou vir aqui em estilos. Vou puxar aqui até encontrar o estilo ouro que eu tenho aqui. Só lembrando, pessoal, que esses estilos... Eu já fiz vários vídeos ensinando como baixar e instalar estilos. Então, estão todos disponíveis para download. Basta você acessar o vídeo. Ver vídeo como instalar os estilos. Você vai lá e instala os estilos para o seu Photoshop. Tá bom? Então, vou aqui. Eu vou colocar esse estilo aqui. Clico em colocar. Bom, ele ficou largo para o meu texto. O que eu faço? Vou vir aqui. Clico na opção aqui. Onde está de camadas. E vou aqui em louvorzão. Dois cliques em cima desse FX. Vai abrir essa janela. E aqui eu vou selecionar o chanfro. Aqui. E vou diminuir o tamanho dele. Vou diminuindo e observando o texto para ver se está do jeito que eu quero. Pronto. Consegui a configuração do jeito que eu quero. Eu vou colocando. Vou olhando. Acho que ali está bom. Vou aqui agora. Mexo um pouquinho aqui também na profundidade. Para aumentar ou diminuir a profundidade. Aumentando a profundidade eu tenho mais brilho. Um OK aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta texto. Não. Vamos pegar a ferramenta retângulo primeiro. E eu vou criar um retângulo de fora a fora. Vou diminuir um pouco o tamanho da largura dele. Bacana. Vou aplicar. Vou aqui agora em FX. E vamos colocar o nosso estalho. Eu vou colocar esse aqui de baixo aqui. Que ele é um pouquinho mais fino do que aquele ali. Vou pressionar a tecla CTRL. Vai aparecer o mouse dobrado. Um branco e um preto. Então eu vou arrastar para baixo. Com a tecla ALT. Não é CTRL. É ALT. Vou arrastar fazendo o espaçamento aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta texto. Vou clicar com ela aqui embaixo. E vou mudar a cor aqui. Não. Vou deixar branco mesmo. E vou mudar a fonte. Somente o tamanho para 72. E vou digitar a data. Então eu não vou... Para não ficar muito rente. A gente elimina a palavra dias. Vou colocar apenas 15. Eu coloco vírgula 16. E eu coloco 17. Eu coloco de outubro. Aí eu coloco outubro somente assim. Para ficar abreviado. E eu coloco a hora. Aí eu coloco aqui 20 horas. Somente com H. Sem S. Sem nada. Tá ok? Pego aqui a ferramenta texto. Dou um clique dentro. Vou diminuir. E aperto CTRL A para selecionar. E aqui eu seleciono aqui. E seta do teclado para baixo. Vamos diminuindo. Até alcançar o tamanho que cabe ali dentro. Pego aqui a ferramenta seleção. Vou arrastar ele. Vou colocar aqui. Ainda não cabe. Então eu vou diminuir um pouquinho mais ainda. CTRL A. Selecionar. Clico aqui. Seta do teclado para baixo. Até que ele caiba ali. Pronto. Agora já cabe. Ok? Então eu vou pegar aqui. Vou arrastar. E coloco aqui dentro. Ok. Agora eu vou aqui em FX. E vou colocar esse style aqui de baixo. Pronto. Coloquei. Aí você... Vê como é que tá. Tá legal. Essa iluminação aqui, ó. Eu posso selecionar ela. E movimentar. Nessa... Vou aplicar aqui primeiro. Eu venho aqui. Marca a opção seleção automática. Marca a opção camada. Marca a opção mostragem. Que é para mostrar o tamanho. E eu posso selecionar essa parte do plano de fundo. Que é essa iluminação. E movimentar. E colocar ela na posição que ficar melhor. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Para ela ficar aparecendo legal no nosso cartaz. Agora vamos colocar os demais textos aqui. Para a gente estar criando, então, o nome da igreja. E assim vai. Vou pegar aqui a ferramenta. Texto. Vou dar um clique. E aqui eu vou digitar o nome da igreja. Então eu vou digitar aqui Assembleia. Vou dar um ente. Ministério. Pronto. Digitei o nome Assembleia de Deus. Ministério Madureira. Aí eu coloco aqui. Bom. Aqui, ó. Eu vou dar... Vou selecionar somente a de cima. Vou selecionar e vou aumentar a fonte. Certo? Do teclado para cima. Seleciono somente a de baixo. E vou diminuir a fonte. Clico aqui. Certo do teclado para baixo. Diminui. Ok. Vou aplicar. Vamos selecionar. Vamos mudar a cor. Vou colocar branco. Vamos mudar a fonte aqui. Eu vou colocar Helvética. Então a Helvética eu vou colocar somente aqui, ó. Nessa de cima. Eu vou colocar Helvética. Essa aqui que é a Bold. Helvética Extra Bold. Tá? Embaixo. Vou selecionar. E também vou colocar Helvética. Só que eu vou colocar Helvética normal, né? Vamos lá. Eu coloco Helvética regular. No texto de baixo. Tá? Com o texto selecionado, vou vir aqui em visualizar. Não. Janela, perdão. Eu vou marcar aqui caráctere. Vai abrir aqui os caracteres aqui, ó. E aqui eu vou marcar a maiúscula. Seleciono aqui também. Eu marco maiúscula. Pronto. Tem o texto digitado em maiúscula. Perceba que o texto praticamente não está aparecendo aqui, né? Por causa do que? Da imagem de trás, tá? Que é por causa dos prédios, né? Então o que eu faço para contornar isso aqui? Eu venho aqui na opção de camada. Vim aqui em fx ou em sombra projetada. Ó. Pronto. Já resolveu o problema, tá? Você vai configurar a sombra aqui, ó. 95, 119, distância, expansão e tamanho. Vou deixar assim mesmo, tá? Outra coisa que você pode estar fazendo também. É selecionando o plano de fundo. Mas aqui ele já está desfocado, né? Você vem em filtro e desfoque. Aí você vem aqui em desfoque gaussiano. E você... Ele já estava ali 5,6 de desfoque, né? Mas vamos acrescentar um desfoque a ele ainda. Coloquei 7,2. Veja que o prédio ficou mais desfocado ainda. Dou ok. Pronto. Você pode também estar fazendo isso aí para destacar mais ainda, tá? Bacana. Agora que nós temos esse texto aí, nós vamos então buscar as imagens de fotos para estar colocando aqui. Antes eu vou selecionar esse texto, Assembleia de Deus, com a tecla Alt pressionada. Eu vou arrastar ele. E eu vou colocar aqui embaixo, nessa direção. Para quê? Porque eu já aproveito a formatação e o efeito do texto. Aí eu ganho tempo. Então eu pego aqui. E aqui eu vou apagar o nome. No lugar de Assembleia, eu escrevo local. Ok. No lugar de Ministério, aproveitando a mesma formatação, eu escrevo o endereço. Então vamos simular que eu vou fazer um cartaz em Brasília. Então eu vou colocar a quadra aqui. E eu coloco o endereço aqui embaixo. Pronto. Aí eu coloquei o endereço tudo certinho, aqui embaixo. Local, endereço. Já está tudo formatado com sombra, então não precisamos mais nos preocupar com isso. Ok? Aí para aproveitar o texto, você seleciona aqui de novo. Pressiona Alt e arrasta. E aí você já pega aqui, já seleciona e já apaga esse, por exemplo, esse de baixo aqui. Eu vou selecionar o de cima. Então eu apago o de cima e vou escrever com o de baixo. Então eu escrevo aqui Pregadores. Pronto. Vou aplicar. Vou pegar o nome Pregadores. Vou colocar aqui. Ok? Vou pegar uma linha guia. Vou colocar aqui uma outra linha guia aqui. E vou dividir o espaço onde eu vou colocar as fotos entre Pregadores e Cantores. Então eu vou colocar o espaço reservado para eles. Pregadores e Cantores aqui. Mais ou menos isso aqui. Depois a gente ajeita conforme a necessidade. Então agora eu seleciono. Pressiono a tecla Alt e vou arrastar o nome Pregadores para cá. E aqui eu vou substituir. Eu seleciono aqui e agora eu escrevo Cantores. Ok. Seleciono aqui e aqui eu encosto aqui. Vá salvando conforme você vai fazendo a sua arte. Vá salvando porque o arquivo vai ficando cada vez mais pesado e você pode perder a sua arte. Então venho aqui em arquivo. Clica em salvar. Ok. Ok. Agora você vai selecionar todos esses textos aqui. Seleciona. Pressiona a tecla Shift. E sai selecionando. Tá. Menos os das laterais. Só os que estão no centro. Tá ok. E aqui vai aparecer essa opção. Você clica em centralizar. Para você manter tudo centralizado. Pronto. Agora você tem tudinho bonitinho centralizado aqui. Tá. Bom. Agora vamos colocar as fotos nos nossos cantores e pregadores. A dica importante é que você coloca fotos abaixo de todas as camadas que são texto. Então você selecione todos os textos. Você seleciona o primeiro texto. Vou até o último texto que eu fiz. Aqui no caso é esse. E vou aqui nessa pasta. E vou criar um grupo. Tá vendo? Vou dar dois cliques e vou escrever textos. Então assim eu mantenho tudo organizado. Então isso aqui faz parte do texto. Tá. Ó. Ok. Ó. Com exceção desse nome. Esse nome aqui eu não quero dentro do grupo texto. Esse nome aqui 15 de outubro. Eu quero ele fora. Então eu vou pegar ele lá. Deixa eu selecionar para eu saber onde ele está. Ele é esse aqui. 15 de outubro. E eu quero ele fora. É desse grupo. Não quero ele dentro do grupo. Tá. Então eu vou arrastar ele aqui. Ó. Para baixo da camada retângulo aqui. É. Ele fica fora do grupo. Então agora eu vou fechar o grupo de texto. E nós vamos vir aqui embaixo. Onde eu tenho a camada. Fundos. Que está aqui fundos. Tá. Seleciona a camada fundo. Vou criar uma camada acima dela. Que aqui eu vou colocar então a foto. Acima da camada fundo. Tem que ser acima da camada do grupo fundo. Tá. Não dentro dele. Tá. Então eu coloco aqui. Com essa camada aqui selecionada. Eu vou colocar todas as fotos aqui acima. Eu vou lá em arquivo. Vou colocar incorporado. Aqui as fotos já estão todas removidas o fundo. Já removi o fundo. Já edito. Então eu faço assim. Primeiro eu edito as fotos. Removo o fundo delas. Eu dou brilho. Contraste e nitidez. E depois é que eu vou fazer o cartaz. Então se você não sabe editar fotos no Photoshop. Acesse os vídeos que eu tenho no canal lá. E aprenda a editar as fotos. E agora eu vou selecionar a primeira foto. Vou inserir. Tá. Coloquei ela aqui. Vou pressionar a tecla shift. Vou clicar aqui na borda. Vou redimensionar ela para diminuir o tamanho. Tá. Vou aqui aplicar. Vou arrastar ela para o espaço que já está reservado. Que é esse espaçamento aqui. Que já estava reservado. Que nós já criamos. Tá. E vamos redimensionar ela um pouco mais. Tá. Com cuidado. Mantenha o shift. E pega pela borda. Para você não achatar a imagem. Senão você achata ela. Clico aqui. Vamos ajustar. Aqui mais ou menos. Pronto. Já tem o primeiro pregador aí. Agora eu vou colocar os demais. Uma forma mais rápida. Você pode estar utilizando o mini bridge. Tá. Ou você pode estar utilizando o próprio. O explore para adicionar as fotos. Vou abrir o explore. Com a pasta que eu vou clicar aqui para minimizar. E aqui é só você pegar as fotos. E arrastar para dentro do Photoshop aqui. Selecione. Arrasto para cá. Ok. Vou aplicar aqui. Pressiono o shift. E diminuo o tamanho dela. Coloco. Aqui. Vou selecionar aqui. Para que a cabeça dele fique do tamanho da outra. Tem que manter a cabeça do mesmo tamanho. Para não ficar desproporcional. Vou aplicar. Pego essa linha aqui. Vou puxar para a cabeça do Marcos Feliciano aqui. Para poder alinhar todas as fotos. Por essa cabeça. Então é importante você saber fazer. Manter um alinhamento das suas imagens. Vou com essa imagem selecionada. Vou em editar. Vou em transformação. Vou virar horizontal. Pronto. Então a imagem já está aqui. Horizontal. Certo? Agora pessoal. Você já sabe como colocar as fotos. Eu vou dar pausa. Eu vou colocar todas as fotos. Eu vou voltar com elas no local. Tá bom? Após colocar as fotos. Eu tenho cinco fotos. Vou selecionar a primeira. Pressiono o shift. E seleciono as demais aqui. São cinco fotos selecionadas. Vou aqui em grupo. Vou dar dois cliques sobre o grupo. Vou escrever aqui pregadores. Pronto. Então eu criei um grupo para pregadores. Com esse grupo fechado. Com todas as fotos aqui dentro. Eu fecho ele. Vou pegar o letreiro ali. Seleção retangular. Eu vou selecionar aqui. Nessa linha guia que eu coloquei. Para cortar essa foto aqui. Então eu vou cortar o excesso. O que está sobrando das fotos. Com a seleção feita. Eu clico aqui em máscara. Então eu seleciono agora. Dentro dessa máscara de camada aqui. Eu vou pegar a ferramenta degradê. Com a cor preta aqui para cima. Eu aumento o zoom. Pressiono a tecla shift. Para fazer linha reta. E eu vou desfocar a borda dessa imagem aqui. Um pouquinho mais. Percebe então que a imagem foi desfocada. A borda dela aqui. Sumindo aquele corte. Ok? E esse mesmo processo. Eu vou utilizar para colocar as fotos de baixo. Então eu vou colocar elas. E já volto também com um segundo grupo. Que será o grupo de cantores. Pronto. Coloquei as fotos. Agora vamos dar um zoom aqui. Você vai perceber que algumas fotos estão bem nítidas. Bem iluminadas. Bem iluminadas. Por quê? Porque eu já tinha feito edição nelas antes. Mas mesmo assim. Tem algumas ainda que. Devido ao fundo. Você vê que a foto. Ela pode não ter qualidade. Ela está um pouco ruim. Então por exemplo. Eu peguei a foto aqui da. Da Pamela. Vou clicar sobre ela para selecionar. E vamos fazer um pequeno ajuste sobre essa foto. Para isso. Eu venho aqui. Nessa meia lua. E clico. E vou colocar um níveis aqui. Por exemplo. E aqui eu vou clarear. Puxando para cá. Você percebe então. Que todo o cartaz foi clareado. Vou puxar um pouquinho para cá. Só que eu quero manter essa edição. Somente dentro da foto. Dessa cantora aqui. Que no caso é a Pamela. Então eu fiz a edição para a foto dela aqui. Eu achei que está legal. Eu fecho aqui. Seguido. Abro o grupo de camadas. E esse níveis está bem acima da Pamela. Então eu seleciono o níveis. Com o botão direito do mouse. Eu vou em criar máscara de corte. Dessa maneira eu cortei esse níveis. Somente para dentro da foto da Pamela. Vou selecionar o níveis. E seleciono Pamela também. E vou aqui em vincular. Essas duas camadas vão estar unidas. vinculadas uma a outra. Dessa forma. A edição do nível. Ela atinge somente a Pamela. E não atinge as demais fotos. Se eu quiser modificar esse nível. E achar que não está bom. Basta dar dois cliques. A qualquer momento. Poderia estar alterando isso aqui. A qualquer momento que eu precisar. Pronto. Fiz a nova edição. Eu fecho aqui. Então é uma edição não destrutiva. Que eu posso mudar. A qualquer hora que for necessário. Após fazer isso. A gente fecha então o grupo. O grupo ainda não foi criado. Então seleciono todas as fotos. Aqui seleciono a primeira. Que aí seria Damaris. Pressiono Shift. A Cassiane está ali. É o último grupo aqui do grupo. Clico aqui. E vou aqui em Agrupar. Pronto. Elas estão agora todas dentro deste grupo. A Cassiane ficou fora do grupo. Então eu vou pegar a Cassiane. E vou arrastar para dentro do grupo. Vamos ver. Pronto. Agora a Cassiane também está dentro do grupo. E vamos cortar. Igual nós fizemos com as demais fotos. Pronto. Eu organizei as fotos. Agora eu fecho o grupo. Seleciono o mesmo. Pego o letreiro retangular. A partir desta linha guia que nós colocamos aqui para dividir as fotos. Eu vou cortar aqui. Cortando o que está sobrando. Ok. Vou aqui em Mascarar. Pronto. Cortou o excesso. Vou clicar dentro da máscara. A ferramenta degrade aqui. E pressiono Shift para cortar reto. E pronto. Coloco aqui um desfoque. Bacana aqui. Pronto. Vamos eliminar estas linhas guias. Para a gente visualizar melhor os nossos cartazes. Pronto. Então o nosso cartaz está quase pronto. Agora só é colocar aqui pessoal. O nome. Acima de cada foto. Nós vamos colocar então o nome. Desses cantores e pregadores. Aqui. Ok. Então aqui eu vou pegar. Selecionar grupo. Quando eu ativo a opção selecionar grupo. Se eu selecionar uma foto aqui. Eu estarei selecionando na verdade o grupo. Vou pressionar a tecla Shift para subir alinhado. E vou subir este grupo aqui um pouco. Está vendo? Pronto. Então eu tenho espaço para colocar então o nome deles aqui. E agora é só colocar o nome. Agora eu vou desmarcar. Agora eu vou colocar a camada. E vou selecionar o nome aqui. Está vendo? Então você tem que. Vamos precisar selecionar camada. Se ativa a camada. Quando for grupo, se ativa o grupo. Está? Então eu vou deixar em camada agora. E agora é só colocar o nome. Para colocar o nome eu pego a ferramenta texto. E os textos eu vou colocar acima de todas as camadas. Então aqui eu tenho a pasta texto. Então eu vou selecionar este último texto. Aqui. Está aqui. Eu vou até adicionar uma nova camada. Que é para o texto vir aqui em cima. Vou clicar aqui. E agora você vai digitar o nome de cada um desses cantores. Para ficar mais fácil. Você pode até pegar um desses textos que eu tenho aqui. Por exemplo, eu pego aqui a palavra cantores. Pressiono o alt. Arrasco. Para cá. Pronto. Já deu o nome aqui. Agora é só selecionar este nome. Substituir pelo nome dos cantores. Colocar Marcos Feliciano. E aí você seleciona agora. Aperta o CTRL A. E diminui a fonte. Vamos colocar 14. O Marcos Feliciano. Coloquei a fonte 14. Está legal. Vou mudar aqui para um bold. Para ficar mais forte. Ok. E agora é só dar um espaço. Coloca aqui um traço. Mais um espaço. Outro traço. Escreve Silas Malafaia. E assim você vai escrever todos os demais nomes. Agora eu terminei de colocar o nome dos cantores. Eu seleciono ele. Pressiono o alt. E arrasto para os cantores. Dos pregadores. Perdão. Arrasto para os cantores. Mesma coisa. Só selecionar um clique aqui. Perto. CTRL A. Para selecionar tudo. E a gente vai então substituir esses nomes agora. De cantores para pregadores. Então eu começo a escrever Cassiane. Agora eu vou selecionar o grupo textos aqui. O grupo textos selecionados. Eu vou fechar esse grupo. Então o que eu tiver abaixo. Aqui se eu fechar esse olhinho. Todo texto soma. Vai ficar só os efeitos. Se eu tiver abaixo desse grupo aqui. Eu vou tacar um efeito. Eu vou selecionar esse retângulo que está assim aqui. E vou criar uma nova camada. Aqui. E aqui nessa camada. Eu vou colocar um ajuste aqui acima. Então para isso. Eu virei aqui nessa opção. E no caso. Eu vou colocar. Uma cor sólida. Pronto. Aí eu coloquei essa cor. Amarela. Vou colocar aqui um tom mais alaranjado. Ok. E aqui. Está fora da gama da impressora. Eu clico nesse cubo. Ele vai jogar para dentro da gama da impressora. Ok. Bacana. Deixa eu puxar mais para a laranja. E dar um ok. Bacana. Agora. Eu vou vir aqui onde está normal. E eu coloco multiplicação. Então você percebe que eu agora tenho. Consegui aqui. Colocar a imagem mais quente. Só que agora eu vou pegar em opacidade. E vou diminuir aqui. No caso é a temperatura da imagem que nós estamos mexendo. Dá para colocar a imagem com a temperatura igual. Então eu vou diminuir. Vou colocar mais ou menos 30. Por aí. Ok. Vou fechar aqui. E vamos ampliar o zoom. Para nós observarmos aqui o que acontece. Você percebe. Que agora eu vou voltar aqui. Quando eu diminuo. O tom que eu tenho é esse. Quando eu clicar no olhinho. É esse outro tom que eu tenho. A temperatura das imagens. Então agora eu vou coisar aqui um pouquinho. Diminuir um pouco. Deixar em 24. Alguma coisa. Para não afetar muito. Ok. Então a gente pode aumentar e diminuir. A qualquer momento. Você também pode alterar o tom. Colocar um tom mais alaranjado aqui. E eu clico em ok. Está lá. Pronto. Então ao fazer esse último ajuste. Que foi o último ajuste que nós fizemos. Em nossa arte. Nós podemos agora estar salvando esse projeto. Antes porém. Eu acho que necessitamos colocar um brilho aqui. Para todo o texto. Para toda essa imagem aqui. Acima desse grupo aqui. Eu vou vir aqui. E vou criar um níveis. Tá. Acima de todo mundo. Tá. Eu vou clarear um pouquinho. É. Que está muito escuro. Nos nossos cartazes. É. Está vendo que agora. Ó. Vai ganhando vida em todo o cartaz. Inclusive no texto lá. Nós conseguimos um resultado excelente. Posso também. Mudar. Aumentar um pouquinho. Os tons escuros. Para criar um contraste também. Olha só a diferença agora pessoal. Do nosso cartaz. Olha o visual. Olha só. Vou clicar aqui. Esse é o níveis. Olha só o antes. Está apagado o memó. Olha o depois. Tá. Então. É por isso que. Para fazer cartaz. Você precisa entender um pouquinho. De edição de imagens. Tá. Para você. Aprender. Trabalhar legal. Olha só aqui. Essas fotos. Que sensacional. Tá. Então é isso aí. Vamos finalizar esse cartaz aqui. Não dá tempo de mostrar tudo para vocês. Todos os recursos. Né. O ideal é você fazer mesmo o curso de Photoshop. Mas você já aprendeu bastante coisa nesta aula. Então vamos aqui. Encerrar essa videoaula. Não vai dar para mim salvar esse cartaz. Que o tempo já está estourado. Mas eu voltarei na próxima videoaula aqui. Ensinando vocês a estar salvando. Esses cartaz aqui também. Tá. Então na próxima videoaula. Estarei ensinando. Se você ainda não é inscrito no canal. Aproveite. Inscreva-se aí agora. Ative o sininho. Receber notificações. Para ser avisado. Assim que eu postar o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo. Dê um like aí. Um forte abraço. E até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.